Olha aí o homem de fé, R. R. Soares, ele diz aos seus seguidores que eles devem confiar na proteção do Senhor. Mas parece que o ungido não confia muito no Salmo 91. Veja aí o poderoso secto de anjos, protegendo o vaso do Senhor. Um pulpo, rapaz, hoje foi dia de bênção aqui em Madureira. Agora terminamos o segundo pulpo, foi uma coisa linda, e Deus abençoou bastante. E tenho certeza que vai continuar abençoando. Amigo, o evangelho é o poder de Deus. Só isso. Deus abençoe. Obrigado. Enquanto isso, o dizimista Riel está lá na favela, cuidando dos tiros de fuzil, apegado ao Salmo 23.